Olá, mais um Saborearte com vocês e mais um Saborearte aqui direto da Todeskine como sempre. E nós vamos começar o programa chamando o Luiz aí para falar de promoção Todeskine. Fala aí Luiz. Olá, estamos aqui para fazer um convite a você cliente Todeskine, a você que pensa em imobiliar sua casa, a conhecer a nossa loja, o nosso showroom com novidades, com as tendências mundiais que nós temos aqui na loja. E também é claro, dizer para você que na compra a cada 5 mil reais, você tem direito a um cupom, especialmente para os clientes Todeskine e é feito um sorteio todo mês, vai até fevereiro do ano que vem, você vai concorrer a um Mini Cooper e uma Harley Davidson. Você quando compra no contrato, você recebe um código de rastreio que para a tua segurança, para a segurança da tua venda, você tem ali a garantia de que a fábrica está sabendo do teu pedido e com isso você consegue entrar no site da fábrica, se cadastrar e automaticamente gera um cupom para você concorrer a todo mês a uma Harley Davidson e um Mini Cooper. Então esperamos vocês aqui na loja, o nosso endereço é rua Condor 522 e teremos um grande prazer em poder te atender. Então gostaram? Quanto presente que a Todeskine tem para oferecer para vocês? Então dá uma chegadinha aqui na Todeskine que vocês vão ser atendidos aqui super bem aqui pela equipe Todeskine. E hoje a gente vai gravar um programa e hoje a gente estava aqui comentando aqui nos bastidores que o Natal está chegando, o Natal chegou. Então a gente já vai começar a gravar receitas de Natal. Então hoje eu vou fazer uma receita aqui bem fácil de fazer, uma receita simples, uma receita barata que vocês podem deixar congelado aí para a ceia de Natal, que vai ficar uma delícia. Hoje nós vamos aprender a desloçar a coxa e sobrecoxa. A coxa e sobrecoxa, todos esses ingredientes tem lá no Verona Supermercado, que está cheio de novidades sempre. Aí o que é o diferencial? Nós vamos rechear com provolone e aqui tomate seco. E depois aqui para acompanhar, nós vamos acompanhar com arroz, a grega, que é aquele arroz que a gente faz, um arroz com gostinho de Natal, que é duva, passas, brancas e escuras. Então aqui você pode colocar uma castanha de caju, uma amêndoa, o que você tiver lá na sua casa que for mais fácil. Aqui você pode colocar a cenoura picadinha. Aqui eu peguei lá do Verona aquele que já vem embaladinho, picadinho, que é super prático. E depois aqui a gente faz uma caminha com a cebola para vocês verem que bacana que é desloçar essa coxa, que vocês podem rechear até com maçã, com ameixa. É o que vocês tiverem na casa de vocês, vai ficar uma delícia. E a gente tempera ela depois e coloca um pouquinho de suco de laranja, que fica uma delícia. Então nós vamos chamar os nossos patrocinadores e já voltamos aqui direto da Todeschini. Tudo para você renovar a sua casa com elegância e bom gosto. Conte também com a loja virtual em nosso site www.excelenceshop.com.br. Atendimento exclusivo com preços e condições especiais de pagamento. Excelência Home Shop. Rua Uirapuru 942. Fone 3055 4708. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. 1464. 1564. 1564. 1564. A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofrau. Por trás dessa qualidade, existe muita dedicação em cada etapa do processo. Temos a dedicação por mais economia para o consumidor, que é resultado de uma melhor negociação para o revendedor. Tanta dedicação assim só tem um motivo. Dar segurança e conforto a quem usa fraldas e produtos de higiene. Para assim, sermos referência de qualidade em tudo o que fazemos. Eurofrau. Bem-estar para todas as idades. Taverna Portuguesa. Onde Cozinha Portuguesa é sua nova opção aqui em Arapongas. Pratos típicos portugueses, porções, especialidades da casa, doces, vinhos nacionais e importados. Onde você encontra o mais gostoso pastel de bacalhau. Ambiente agradável para seu happy hour. Venha conferir. Taverna Portuguesa. Rua das Garças 1.216. Telefone 3303. 7890. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser senhora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Para quem ligou a televisão agora, mais um Sabor e Arte aqui da Todeschini. E nós vamos gravar aqui um especial. Já começa a receitinha de Natal. É receita aqui bem fácil de fazer. Hoje a gente está procurando uma comida mais em conta. Uma ceia mais em conta. Então hoje nós vamos ensinar para vocês aqui uma receitinha bem bacana. Então nós vamos começar a desossar a coxa. Primeiro vocês lavam bem a coxa. Já foi lavada. Depois dá uma limpada aqui nessas gordurinhas. A pele não é bom cortar porque a gente vai precisar da pele. Essa coxa aqui vocês podem rechear com esse legumes aqui. Você pode passar ela em um pouquinho de cebola, com um pouquinho de azeite. Pode colocar pimentão para quem gosta. Pode rechear com farofa que fica uma delícia. Hoje a gente vai fazer essa com provolone e tomate seco. Mas vocês podem estar recheando como vocês quiserem. Olha, é bem fácil de fazer. Você vai tirando aqui. Vocês podem deixar todinha ela, congelar ela assada. Ou você pode congelar ela já pronta. Depois você faz assim. Quebra o osso. Aí você vai aqui, ó. Essa faca é grande, mas essa faca aqui eu me adaptei melhor. Tem gente que abre aqui. Eu não gosto de abrir porque senão na hora que vai assar, daí sai todo o recheio. É só dar uma cortadinha aqui. Cuidado para não se cortar. Agora já começou a soltar. Você tem que soltar essa parte aqui, ó. Aqui em cima. Depois que soltou, só fazer assim. Fácil? Dá para fazer, Luciano? Com certeza. Ó. Nós vamos desossar mais uma. Daí sai o osso limpinho, tá? Isso aqui é uma receita barata, uma receita boa. Hoje a gente está atrás de receita mais barata, mais em conta. Vamos deixar aqui. Mais uma. Mais uma limpadinha aqui nas gordurinhas. Ó. Ó, tem umas que saem o osso limpinho. Olha aqui, Luciano. Ó. E daí vai cortando aqui, ó. Te dá essa gordura. Queria mandar um beijo para a Elaine. A Elaine é a nossa anfitriã aqui. Nos recebe muito bem. Toda a equipe dela, maravilhosamente, nos recebe bem. Toda a esquina aqui é demais, gente. Quem não teve oportunidade ainda de conhecer Toda a esquina e venha conhecer. Vem. Quer vir aqui, Elaine? Dá um beijo? Não quer? É. Ela está escondida ali. Diz que está feia. Mas ela nunca está feia. Ela sempre está linda. A Elaine é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci nesses últimos tempos. É você, Elaine. Você é uma pessoa especial. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Ó, gente. O primeiro que você corta aqui é bem chatinho. Mas depois já começa a melhorar. I know some people's that got a little less than nothing ever, still find some to spare. And other people got more than they could use, but they don't share. And some people got problems, man, they got awful complications. Other people got perfect situations with no provocation. But don't we all, don't we just gotta give a little time? Maybe give a friend a call instead of making them confused. Ó, gente. Tá vendo que tá limpinho aqui o osso? Fez isso aqui? Faz aqui, ó. E puxa. Ó. Às vezes se não cortar, você vem com a faca aqui e corta. Deu pra entender? Deu pra entender? Aí se tiver umas cartilagens aqui, ó. É só cortar. Tirar um pouquinho de gordura, que fica. E a pele a gente precisa pra proteger. Ó. Pegou, Luciano? Dá pra fazer? Opa! Então deixa eu lavar a mão, tirar isso aqui. Já voltamos aqui, só vou dar uma lavadinha na mão. Ó, então aqui já tá desossado, como vocês viram. Agora nós vamos temperar. Com que que nós vamos temperar? Nós vamos temperar um pouquinho sempre, claro, de cebola. Daí o alho amassadinho, que a gente sempre tritura naquele aparelhinho da Oster, lá que vocês conhecem. Um pouquinho de pimenta. Vamos pôr pimenta preta. Não, essa é a mix de pimenta, ó. Lá do Verona, na sessão do Importados, tem essa pimenta aqui, que é um espetáculo. Super econômica. Você vê, faz muito tempo que a gente usa aqui, usa quase todas as gravações e ainda ela tá quase cheia. Porque é uma pitadinha. Vamos pôr um pouquinho dessa preta. E aqui nós vamos temperar, acabar de temperar, com suco de laranja. O suco de laranja que faz dourar e fica assim com um gosto maravilhoso. E aqui o sal, que eu esqueci de pegar. Gente, o sal, aí é a gosto de vocês. Tem gente que gosta mais salgado, tem gente que gosta menos salgado. A gente não pode pôr muito sal, porque às vezes você estraga a comida. Eu acho que esse aqui foi muito. Então, de preferência, sempre colocar menos sal. Depois vocês, se alguém quiser mais sal, põe na mesa. Mas sal nunca é muito bom, né? Sal demais. Sabe que lá em São Paulo, agora, tem uma lei que não pode mais ter sal sobre a mesa, né? Então, o sal, a comida é um sal que já tá. Então, não pode ter sal mais em cima da mesa. Aquele sal, assim, que tá cheiozinho de sal, não tem mais. Ó, aqui vocês podem deixar por meia hora, tomar gosto. Depois que tomar gosto, a gente recheia ela. Ó, então, temperado assim. Aí, vamos dizer que já passou a meia hora? Então, descansou por meia hora. Agora, nós vamos rechear. Vocês põem numa forma, ou vocês põem numa travessa, depois que pode ir até a mesa. Aí, nós vamos fazer pra essa coxa, e sobrecoxa, uma caminha de cebola. Ó, corta a cebola, pode cortá-la mais grossa. Eu fiz em casa, porque tudo que eu faço aqui pra vocês, eu sempre testo. Eu nunca faço nada sem testar. Porque a gente tem que saber a hora que, tanto tempo que cozinha, o que fica bom. A gente faz pesquisa, sempre, né, as receitas, ou alguém passa a receita pra gente. E a gente sempre testa. Então, é muito difícil eu fazer alguma receita que eu não tenha testado antes. Porque pode dar problema. Então, depois eu quero passar pra vocês o que é bom. Eu gostei bastante dessa receita. Achei essa receita, assim, bem saborosa. Uma receita que é já pro Natal. O Natal, né, quem quiser, pode deixar prontinho. Então, é uma receita que dá pra fazer. Acompanha muito bem isso aqui com farofa. E que esse arroz à grega fica muito bacana. Às vezes, à noite, você não quer fazer lá um monte de coisa, ficar um monte de tempo na cozinha. Uma salada, esse aqui tá perfeito. Ó, então nós vamos temperar. Agora temperar, não. Nós vamos rechear. Ali tá a caminha. Agora nós vamos transferir pra cá, ó. Aí a gente... Vamos passar mais tempero aqui, ó. Ó, quando vocês forem temperar, sempre deixa, assim, ó, viradinho um pouco, porque senão vai ficar sem tempero. Gente, nunca esqueça que frango é uma coisa que pega o tempero muito rápido. Então, assim, às vezes ele não tem necessidade de deixar de um dia pro outro. Não há necessidade. Ó, então aqui nós vamos colocar primeiro o tomate seco. Tomate seco floriane. Ó, agora nós vamos rechear com o provolone. Enfia ali na coxa. Não pode ser muito também, porque ele escapa, tá? Ó, assim. Provolone eu deixei com casca mesmo, porque essa casca dá sabor. Agora nós vamos, é, ó, enrolar assim, ó. O Luciano tá pegando. Enrolar. Ajeitar aqui o provolone. Ó. E nós vamos transferir em cima da caminha de cebola. Ó. Fica dormindo ali com o travesseirinho dele. Com o colchão. Ó. Vamos pôr um pouco de tempero dentro. Depois desse tempero que sobrou, a gente vai regar ele. Então, primeiro o tomate seco. Ó, vira. E agora nós vamos pôr o provolone. Deixa eu só lavar minha mão, senão... Agora, você vai falar pra mim, ah, pode ser outro queijo? Se você for usar outro queijo, é interessante que você use, pode usar queijo, queijo prato. O queijo mussarela, você pode usar, mas você pode usar um pouquinho menos. Porque ele pode derreter tudo e não vai dar um... vai ficar muito, assim, puxar, muito puxa. Mas tenta, eu não tentei com outro queijo, eu só tentei com o provolone, que é a receita original. Mas rende bastante, viu, gente? Mas vocês podem adaptar com o que vocês quiserem. Uma farofa de milho bem feita, com miúdos de frango, como ela, fica muito bom. Vocês podem fazer com ameixa preta e maçã, fica maravilhoso. Isso tudo que eu tô falando, eu já fiz. Pode fazer também carne moída, vocês pegam carne moída, misturam. Uma parte de carne moída, outra parte de carne de um pernil, carne de porco, tempera e recheia também. Fica muito gostoso. Esse aqui eu quis fazer um diferente pra vocês, mas vocês podem estar fazendo com tudo isso aí. Ó, você faz a caminha aqui. Você vê, esse aqui você fala dois, dois, né? Mas é uma refeição completa, porque ele rende, ó como ele fica grande. Então aqui a gente vai colocar o que sobrou aqui em cima. Esse caldo a gente vai regar. Não precisa pôr azeite, não precisa cobrir com papel alumínio. É assim mesmo. Você pode colocar no fogo a 180 graus por uns 45 minutos. É super rápido. Então, enquanto a gente coloca no forno, a gente vai chamar os patrocinadores e nós vamos chamar o vídeo da excelência, da Oster. E já voltamos. Receitas saborosas começam com um preparo de qualidade. Com o liquidificador clássico Oster, você vai unir praticidade e performance com sabor. Ele possui uma jarra de vidro à prova de variações de temperatura e uma tampa de silicone inquebrável com alta vedação. Seu conjunto de lâminas em aço inox tem alto desempenho, triturão gelo com facilidade e seu sistema estrutural é desmontável, facilitando a limpeza. Possui ainda o exclusivo sistema All Metal Drive, onde o motor é acoplado às lâminas, metal com metal, garantindo mais resistência e durabilidade. Tudo isso a 600 watts de potência, com três velocidades para alcançar os melhores resultados. Seu design é clássico, une a tecnologia líder de mercado, com estilo e muito bom gosto. O liquidificador clássico Oster conta também com acessórios como a jarra de inox e a lâmina, especiais para o preparo de milkshake. Explore você também outras receitas. Além de tudo isso, você conta com o resultado e a qualidade da marca Oster. O que você conta com o resultado e a qualidade da marca Oster. A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofral. Por trás dessa qualidade, existe muita dedicação em cada etapa do processo. Temos a dedicação por mais economia para o consumidor, que é resultado de uma melhor negociação para o revendedor. Tanta dedicação assim só tem um motivo. Dar segurança e conforto a quem usa fraldas e produtos de higiene, para assim sermos referência de qualidade em tudo o que fazemos. Eurofral, bem-estar para todas as idades. A minha casa... A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser senhora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Taverna Portuguesa. Taverna Portuguesa, onde Cozinha Portuguesa é sua nova opção aqui em Arapongas. Pratos típicos portugueses, porções, especialidades da casa, doces, vinhos nacionais e importados. Onde você encontra o mais gostoso pastel de bacalhau. Ambiente agradável para seu happy hour. Venha conferir Taverna Portuguesa. Rua das Garças, um mil duzentos e dezesseis. Telefone três três zero três setenta e oito noventa. Excelência Home Shop, grande variedade de produtos para sua casa. As melhores marcas, linha completa de eletrodomésticos, eletroportáteis, áudio e vídeo nacionais e importados. Tudo para você renovar a sua casa com elegância e bom gosto. Conte também com a loja virtual em nosso site. Atendimento exclusivo com preços e condições especiais de pagamento. Excelência Home Shop, rua Uirapuru, novecentos e quarenta e dois, fone trinta cinquenta e cinco quarenta e sete zero oito. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde mil novecentos e sessenta e quatro. Para quem ligou a televisão agora, mais um Sabor e Arte sempre especial para você. Sempre especial para você que está aí do outro lado da telinha, que sempre está nos incentivando, sempre que vê a gente no supermercado, na rua, vem conversar. Então eu queria mandar um beijo para as minhas fãs, para os meus fãs. São muitos. A gente fica muito feliz quando as pessoas vêm até a gente, conversam. Às vezes você acaba não lembrando o nome, mas eu tenho um carinho muito especial para todo mundo que deixa eu entrar aí na sua casa. Então vamos à receitinha agora do arroz à grega. Então aqui vamos à manteiga. Essas panelas que são um espetáculo. Está chegando o Natal e claro que agora chegam os famosos amigos secretos. Tem que dar presentinho para a mãe, para a namorada, para alguém que te serviu o ano inteiro. Então vocês vão lá na excelência. Vai lá na excelência que tem muitos presentes. Preços acessíveis, preços maravilhosos. Vai lá na excelência. Eu lembrei agora. A dona Maria, lá no caminho, pediu para mim dar um abraço. Ela tinha sentido direto. Ela me viu passando a reportagem na rua, junto com o gerente. Nós estávamos lá na frente da escola, com o Cira. E aí ela pediu para a gente fazer um abraço dela para vocês. Então, dona Maria, eu queria mandar um abraço para a senhora. Estou dizendo senhora, porque falou dona Maria, né? Dizer que a gente tem o prazer de estar entrando ali no Flamingos. A gente tem uma legião lá de pessoas que nos seguem. Inclusive a mãe do Luciano, dona Judite, né? Então manda um abraço, dona Maria, muito especial para a senhora. E com a senhora, dê um abraço aí todo o pessoal do Flamingos. Ó, manteiga. Sempre cebola. Antes. Vamos pôr bastante cebola. O cheiro de manteiga e cebola é espetacular, né? Esse arroz é um arroz que já está pronto. Um arroz, vamos dizer que é um arroz que a gente fala amanhecido, né? É um arroz, às vezes, que tem uma sobrinha, que você não sabe o que faz com o arroz. Ó, a cebola começou a ficar dourada, a gente junta o alho. Nunca junta o alho com a cebola. Por que a gente não junta o alho com a cebola? Porque a cebola, ela junta a água e o alho não tem água. Aí o alho não vai fazer o papel dele aqui. Juntou tudo isso? Nós vamos entrar agora com a cenoura e a vagem. Eu não tive uma... Assim, essa semana a vagem está meio caro, né? Então, é até importante a gente falar isso. Às vezes, a gente vai comprar alguma coisa e a gente fica com os preços que são assustadores. E outras coisas estão mais baratas. Esses dias, quem que estava o vilão da história era a cebola, né? A cebola chegou a custar até oito reais. Agora, a cebola lá no Verona, essa semana, da gravação que a gente está gravando, estava um real. Um real a cebola. Aí, a vagem já não estava num preço bacana. Já estava com um preço um pouquinho mais caro. 14 reais e 90 centavos, né? Então, já estava mais caro. Então, interessante você fazer o que tem da época, né? Então, assim, às vezes a gente procura ver o que tem na época e usar o que está na época. Tomate, que estava também caro, está com preço bacana. Hoje eu vi... A gente está gravando hoje, né? Então, esse programa demora um pouquinho para ir para o ar. Mas, essa semana, estava com um preço muito bacana. Tudo quase por um real lá no Verona. Beterraba por um real. A cebola. E eu tenho, assim, verdadeira adoração por cebola, né? Porque cebola você... Não tem como você não fazer nada se não tiver a cebola, né? Aqui a gente vai ter que dar uma... Deixar cozinhar, tá? Um pouquinho a vargem. A vargem e a cenoura. Vamos colocar um pouquinho de sal aqui? Só um pouquinho. Porque o arroz já tem sal, tá? Essa comida aqui é uma comida que a gente faz na televisão, mas a gente faz na hora com carinho. Porque depois a gente degusta e a gente faz com carinho. Ó, então vamos colocar primeiro a castanha. De caju. Às vezes você tem lá na sua casa amêndoa, às vezes você tem lá na sua casa um pouquinho que sobrou de castanha do Pará. E agora nós já vamos colocar as frutas. Eu gosto muito tudo que é doce misturado com salgado. Eu sou fã. Eu gosto muito. Tem gente que não gosta. Ó, já vamos poder colocar o arroz. Olha, um arroz que era amanhecido. Um arroz velho que ficou novo. Olha aí. Bonito, né? Tem gente que gosta de colocar pimentão, pode colocar. Tem gente que gosta de colocar milho verde, pode colocar. Mas o verdadeiro arroz à grega, que é esse aqui. Ó. Prontinho? Então nós vamos chamar agora a nossa receitinha. Enquanto isso a gente já vai tirar o franguinho, que eu trouxe um pronto lá de casa. A gente já vai mostrar aqui tudo pronto pra vocês. Um. 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 Amém. 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 Olha, gente, aqui tá o frango, né? Eu já tinha feito esse em casa. É... Reparem pra vocês verem que ele fica assim, dourado, né? Isso é só com a laranja que deixa esse douradinho. E esse caldo aqui, vocês podem estar engrossando um pouquinho. E a gente servir aqui junto fica muito bom. Eu até vou dar uma engrossadinha depois, um pouquinho, pra gente colocar aqui junto pra... Com essa cebola que sobrou aqui, a gente dá uma engrossadinha pra dar um... Pra fazer parte aqui do frango. Ó, então aqui tá o frango com a caminha de cebola. Gente, fica muito bom. Fica assim, maravilhoso. A gente faz muitas pesquisas na internet. Hoje, receita a gente pesquisa bastante, né? Mas a gente sempre tá entrando na internet, tá vendo o que tá saindo, né? É... Muita gente copia a gente, a gente copia as pessoas, né? Ó, eu vou até cortar um aqui pro Luciano ver dentro como fica. Ó, ele fica muito bonito e muito gostoso. Então agora eu vou pegar esse caldo aqui e vou despejar ali na panela. E a gente vai dar uma engrossadinha aqui com o amido mesmo. As pessoas, muitas pessoas perguntam... Vera, por que você gosta de cozinhar? Você tem... né? É de família? Muitas pessoas perguntam isso pra gente. Então eu vou dizer pra vocês que não é de família. É... a minha família... é... eu tenho meus irmãos. É... a minha irmã que mora em Foz do Iguaçu, ela gosta de cozinhar. Sempre quando ela vem em casa, ela leva receita, faz. É... a minha irmã, outra minha irmã que mora aqui, que é a Adnes, é bioquímica. Ela não gosta de cozinhar, ela não faz. E minha mãe também não é de cozinhar. Então isso é dom mesmo. Meu irmão, ele fazia. Agora tá preguiçoso e não faz mais. Mas isso é dom mesmo. E a gente gosta. E pra quem gosta, né? É... não cansa. E às vezes eu chego do meu trabalho, em casa, muito cansada. É... que a gente passa, né? O dia, assim, é... corrido. E eu chego muito cansada. E eu, quando eu vou pra cozinha, eu me desestresso. Eu descanso. Porque a gente gosta, fazer o que você gosta é muito bom. Ó, já começou a ferver e eu vou misturar um pouquinho de amido. Deixa eu pegar aqui. Ó, então aqui é amido, aqui tá na... na vasilhinha da manteiga. Pus uma colher aqui pra esse tanto. Você sabe o que que é receita? Receita chama assim, criatividade. A receita que eu copiei, né? Que eu vi, não tinha isso aqui. Só que eu acho que eu pensei, o que que vai fazer com essa cebola, que tá uma delícia. E com esse creminho que sobrou, que é a laranja. Né? Então vamos fazer uma redução, vamos engrossar com... com amido. E que também dá pra guarnecer o prato e vai ficar gostoso. E a composição ali vai ficar bem gostosa. Ó. Um treminho assim. Ó. Então, enquanto eu vou dar uma ajeitada aqui, o Barbosa vai colocar um reloginho aí, na telinha, e a gente vai dar uma ajeitada aqui pra montar um prato bem bonito aí pra vocês. Olha aí que delícia, Luciano. Ó. Então a gente fez aqui, ó, com o creme. Ó. Daí fez aqui, ó. A gente faz um pratinho sempre bonitinho. E assim, ó. E esse aqui também casa muito bem com uma farofa. É... Fica bem gostoso. E a gente deixou aqui mesmo na... Aqui mesmo na panela, porque essa panela é tão bonita que ela vai à mesa. Vamos dar uma arrumadinha. Ó. Então você pode servir na mesa, assim, essa panela. Ela não precisa de travessa. Olha aqui. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. muito contente de estar aqui passando sempre pra vocês receitinhas aí que a gente sabe. Que a gente, né, tem o prazer de estar entrando na casa de vocês. Fico muito feliz. Então eu quero desejar pra vocês uma semana linda. Cheia de coisas boas. Cheia de energia boas. E um beijo. E até a próxima semana. Tchau. 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 Fala aí, Luiz. Com frutas. Frutas não. Ameixa. Não, não é ameixa. Isso é... Como chama isso, Luciano? Dá pra pegar aí, Luciano? Quer com a tira aqui? Não, tá tranquilo. Pera o palco ali pra você. Consegui. Vai. Esse oço quebrou mesmo. Ó, você. Você me atrapalhou. Tô gravando, você tá falando no celular. Alho. Não, esse é cebola. Cebola. Voltamos. Pra quem ligou a televisão agora, mais um Sabor e Arte. Mais um sabor... Ó, quando a cebola começa a dar brilho... Aí, se for de louça, quebra... Olha o Luciano quebrando tudo aqui. Põe aqui, ó. Põe aqui. Só pra não aparecer. Põe aí dentro. Por isso que eu vi que esses dias apareceu. Por isso que eu quis fazer arte. Precomentou? Ó, aqui um... Esse arroz fica muito bacana. Vocês podem empratar. Empratar ou emplatar? Empratar. Emplantar. Não. Emplatar. Emplatar. Em... Nossa. Empratar. Empratar. Porque tem dia que a gente come quiabo, não sai a palavra, né? E a gente é o que a gente é na televisão. Então, eu sou como eu sou. Então, não adianta eu vir aqui usar um vocabulário que eu não uso. Então, eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou na TV, em todos os lugares. Então, a gente... É isso mesmo. Erra. Que a gente ninguém é perfeito. Então, agora eu vou pegar esse caldo aqui. Opa, fechou o vental aqui. Opa, fechou o vental aqui.